Recentemente eu transformei youtubers em mobs, e como vocês gostaram muito, eu vou fazer novamente, com novos youtubers e novos mobs. Eu coloquei literalmente todos os mobs dentro do Minecraft aqui nesse liberador, e quando eu pisar vai sair um mob. Então é só pisar aqui e haver um saqueador, meu amigo, que eu vou transformar em um pillage. Eu não faço a mínima ideia, mas vamos ver. Bom, já estou aqui no programinha, a gente clica aqui em Minecraft Skin, e a gente seleciona o pillage, que tá logo aqui. Tá, tranquilo, temos o pillage certinho, bonitinho. Ah, tá. Se eu transformar nele em Ullopers, será que isso daqui vai dar bom? Bom, pelo que eu sei, o Ullopers tem uma camisa um pouco azul, acho que é um azul mais clarinho desse jeito. Aê, não dá nem pra ver aqui no programa, mas tá dando certo. A gente faz aquele sujeitinho, ele tem uma roupinha super, super diferente. E o bom é que a gente tem que fazer aqui dos lados. Quer dizer, o bom não, porque isso daqui demora demais. Ó, já tá ficando um pouco parecido. Eu sei que ele tem algumas coisas de lava, assim, embaixo, principalmente no pé. Eu vou colocar desse jeitinho aqui, ó, uns degradezinhos, que vai ficar bonitão. Coloca aqui, coloca aqui também. Agora é a hora da verdade. Será que funcionou? Se a gente colocar aqui... Ah, não. Ah, não. Ficou muito feio, velho. Olha isso. Mas, ó, tenho que confessar, tá parecendo o Loppers. Vai falar que não. Se liga só, só no cabelinho de lado. O olho dele também. Só a roupinha aqui. Ué, o que aconteceu aqui, mano? Não foi a textura? Bom, aparentemente do lado aqui, não sei o que aconteceu, mas não foi a textura. Será que ele tá atacando normal também? Tá, ele tá carregando. Olha o jeito que ele carrega, mano. Ficou normalzinho. Ah, eu não acredito nisso. Se o Loppers ver isso, ele vai ver que ele tem um narigão gigantinho. Tá, mano. Esse daqui foi legal, mas é só o primeiro. Acredite se quiser. Tem muito mais, muito mais. E esse daí já foi surreal. Então, tô ansioso pro próximo. Vamos chegar aqui. E o que que a gente tem? O Devastador? Pra quem não sabe, o Devastador é esse bicho gigantesco. Ah, tá. Eu já sei quem eu posso tá vazando. E vai ficar muito, muito bom. Bom, pro Devastador eu falei que eu tenho uma ideia muito, muito boa. E basicamente, galera, a gente vai desenhar uma pessoa que tem a skin mais fácil do mundo, que é o Atos. Velho, você já imaginou esse bicho grandão, todo feito de preto e só com um olhozinho vermelho? É isso que a gente vai fazer aqui agora. Esse daqui vai ficar muito bom e muito engraçado, tenho certeza. Aí aqui a gente faz o quê? Colocamos um olhinho aqui, colocamos outro aqui também. E a gente coloca da cor vermelha. Ah, não. Olha isso. Quero ver. Devastador em mãos é 3, 2, 1 e... Meu amigo. Meu amigo, meu amigo, meu amigo. Esse daqui tá muito da hora. Eita, meu amigo, não corre atrás de mim, não. Ai, não. Calma aí, Atos Devastador. Ué, até que combinou o nome Atos Devastador. Velho, olha isso, mano. É literalmente uma skin só. Bom, eu sei que o Atos tem tipo uns foguinhos aqui na mão e eu poderia ter colocado esses foguinhos aqui embaixo. Mas é, eu optei por colocar tudo preto assim desse jeito, porque fica mais engraçado. Porque, galera, literalmente não dá pra ver nada. Se liga só. Calma aí, se eu colocar de noite dá pra ver alguma coisa? Deixa eu tirar o efeito de visão noturna que eu tô e vamos lá. Meu Deus do céu. Fica realmente muito assustador. Falo pra vocês, se eu ver esse mob dentro da caverna, eu ia ficar com muito, muito medo. E olha o tamanho dele. Ah, sai daqui, rapaz. Até agora eu realmente só vi um mobs muito diferentes. Será que agora vai vir um mob diferentasso também? Caraca, velho, veio o Vex. Peraí, o Vex não é aquele bichinho pequenininho? Ah, ele mesmo. Caraca, eu vou transformar um youtuber nisso? Bom, esse próximo youtuber eu nem vou falar nada. Eu simplesmente vou vazendo e vocês vão descobrindo. Ah, o youtuber que ele tem vermelho na skin. Até que muita gente tem vermelho, né, e tudo mais. Mas agora eu vou selecionar aqui uma cor que... Ah, não tem como. Aqui, ó, aqui, ó. Olha isso, não tem como. Todo mundo sabe o que é o geléia. Exatamente, eu vou fazer o geléia aqui meio a meio convexo e eu quero ver como que vai ficar isso. Será que vai ficar bom? Será que vai ficar ruim? Ah, se liga só, eu não consigo fazer metade-metade. Tá, isso daqui vai ser um pouquinho ruim, então. Na real, eu achei uma forma que... É, dá pra aparecer o geléia. Se liga só, tem algumas partes que são vermelhas, outras são amarelinhas e vai dar certo. Agora o geléia simplesmente tem um olho um pouco diferenciado. E ele também tem uma boquinha que é basicamente assim. Tá, eu já desenhei o geléia tantas vezes que eu tô decorando. Ah, vem, olha isso. Vamos testar. Por que você prepara? Pois você vai ver uma coisa impressionante. Ah, é o quê? Oxê, ele entrou... Olha isso, olha isso, olha isso. Olha a carinha dele. Ah, mano, é um geléia. Vem, que você fica parado aí. Deixa eu mostrar pra você. Tá, só a azar dele que ficou toda quadradona. Mas, galera, pelo fato de não deixar só um ladinho com a cor, até que ficou bom. Olha isso daqui, geléia, tudo bonitinho. Não, 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 tem que confessar. Ficou muito, muito bom. Será que tem alguma variação? Calma aí, eu sei que quando eles ficam bravos, eles ficam diferentes. Ah, aparentemente não. Ele só tá com o machadinho ali. Meu Deus do céu, sai daqui, geléia. Ai, mano, isso daqui dá muito medo. Que isso, velho? Fica assustador com essa carinha do geléia. Isso daqui é muito bom, de verdade mesmo. Ai, próximo youtuber, passa aqui em cima e... Lula. Tá, galera, já sei. Que tal transformar eu e uma Lula? Será que vai ficar isso daqui bom? Bom, agora eu vou fazer eu de Lula. Então a gente coloca tudo na nossa cor. Nossa, velho, eu quero ver se isso daqui vai ficar bom mesmo ou não. Bom, bom eu não sei, mas que vai ficar estranho, vai. E é isso que importa, né? Tá, tranquilo. Se eu pintar... Ah, dá pra eu pintar aqui embaixo. Essas partes aqui, basicamente, como se fossem a minha camisa. Dá pra gente fazer umas partezinhas assim desse jeito? Pinta aqui também. Bom, tem que confessar que o negócio tá funcionando. Bom, agora meu rosto, né? Meu rosto não tem segredo. A gente coloca aqui um branquinho e depois a gente coloca aqui... Olha isso. Agora fazemos o cabelo, né? Que tem um cabelinho aqui. Meu Deus, tá ficando horrível. Bom, vamos entrar aqui e a gente vai pesquisar Lula. Exatamente, galera. A Lula lendo no Minecraft, vocês viram que virou eu. Basicamente eu. Tá, opa. Tem um oceano aqui do lado. Tá, será que eu consigo estar encontrando normalmente? Deixa eu dar um efeito de visão noturna. Ih, eu acho que eu tô vendo. Olha isso, mano. Ontem que eu conversar ficou muito bom. Galera, vai falar que não tá parecido. Eu só não tô guardão desse jeito, né? Quadradão igual a ele. Mas, galera, tá muito parecido. Olha que incrível. Porque eu amo esse tipo de vídeo. A gente nunca vai ver isso daqui normalmente no Minecraft. E a gente modifica tudo. Esse Hurtig Lula, eu acho que vale muito, mas muito mesmo o seu like, hein? Tá, nesse daqui o youtuber nem vou fazer mistério. Eu quero estar fazendo o tônigo. Só que o tônigo, ele vai ser em comob salmão. O tônigo vai ficar nisso, não acredito. Não, 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 não. Vamos colocar. Eu coloquei a textura do tônigo normal. Olha o jeito que ficou esse peixe. O olho dele ficou aqui em cima. Que bizarro. Tá, mas o daqui me deu uma ideia. Eu ia fazer super diferente. Mas, como a gente colocou a skin dele. Dá pra gente fazer como se fosse a roupa. E aqui a gente faz a carinha dele. Eu juro pra vocês que eu ia fazer totalmente em outro lugar. Não me julguem. Eu nunca fiz um peixe youtuber. Bom, eu sei que a skin do tônigo tem alguns desenhos. Eu acho que dá pra colocar aqui na parte de cima. Seria bom. Aí, ó. Colocar um roxinho aqui pra dar uma diferenciada. E agora é o seguinte. Cabelinho dele. Colocamos aqui do lado, tranquilo. E eu queria fazer o bigode. Tá, o bigode dá pra vir pra cá. Ah, não. Vai dar bom. Vai dar bom. O bigode vai vir até o lado aqui. Bom, e ele tem um dente, né? O dente a gente coloca aqui embaixo. Bom, esse próximo também conseguimos estar encontrando aqui dentro desses oceanos. Ah, não. Já encontrei. Já encontrei. Cadê o bigodinho? Velho, isso daqui ficou muito bom. Só ficou um dentinho aqui na frente. Se liga só. Caraca, velho. Eu vou colocar um monte. Dá pra colocar uns menorzinhos? Bom, aparentemente não. Mas só pelo fato de ter o dentinho também. Não sei se vocês pararam, mas tem o bigodinho ali. Ó, o bigodinho, bigodinho, bigodinho. Tony, eu tenho que falar pra você que você ficou um dos melhores. Acredite se quiser, galera. Esse daqui deu mais trabalho do que o Atos. Até porque o Atos, enfim, só foi uma cor. Esse daqui realmente é muito, mas muito incrível. E o atos é muito mais incrível.